Antes da vitória Não se deve cantar glória Você criou fama e trouxe na cama E eu que não estou dormindo Vou subindo, vou subindo Enquanto você vai ver caindo Quero a minha independência E com calma e paciência Me preparo pro futuro Ah, tudo estou resolvido E você tome sentido Que entre nós o páreo é duro Aguentei muita indireta Mas andei na linha reta Não maldigo a minha sorte Vou agindo com cadência Sei que a minha independência Há de ser a sua morte Antes da vitória Antes da vitória Não se deve cantar glória Você criou fama e trouxe na cama E eu que não estou dormindo Vou subindo, vou subindo Enquanto você vai ver caindo Tua voz Tua voz se alguém percebe Vem humilde e te recebe Tua entrada ninguém ved Gozas de maior ventura Mas quem vive em grande altura Leva sempre grande queda Sempre fiz papel bonito Sempre fiz papel bonito Não tenho medo de grito O que falo é bem pensado O que falo é bem pensado Não receio escaramuça E aceite a carapuça Quem se sente melindrado Antes da vitória Não se deve cantar glória Você criou fama Deitou-se na cama E eu que não estou dormindo Vou subindo, vou subindo Enquanto você vai decaindo O que falo é bem pensado